Foi inaugurada esta terça-feira o arranjo urbanístico da Rotunda de Carvalhalhos e da estátua a Barrosã pelo município de Boticas. A estátua é de uma mulher com as vestimentas típicas barrosãs e que tem o simbolismo de um povo retratada. Nesta escultura temos o simbolismo de um povo que é o do Conselho de Boticas. O segundo simbolismo, obviamente, e por isso é que foi inaugurada hoje com esta cerimónia, porque vão-se comemorar os 100 anos da empresa das Águas de Carvalhalhos. E foi uma empresa que muito contribuiu para o nome de Boticas e para a economia do Conselho de Boticas, porque empregou e deu mais valia a este Conselho. E aos seus fundadores e aos seus diretores atuais, que sempre acreditaram em Boticas, nunca se deslocalizaram daqui e às vezes, se calhar, com avisos apetecíveis para sair para outros sítios. E eles não, sempre acreditaram no Conselho de Boticas. A emoção é muito grande quando a gente entra aqui. Eu, pelo menos, tenho muita emoção quando venho para cá, para essa terra. E, principalmente, quando chego aqui nessa entrada. E agora, chegar aqui e olhar para essa estátua vai ser uma coisa sempre sensacional todas as vezes que eu venho aqui. A autoria da estátua esteve a cargo do escultor Francisco Simões, que destacou o papel da mulher na sociedade, considerando-a o centro do mundo. E esta mulher que aqui está, representa, na verdade, a importância que eu atribuo à mulher. Mas, depois, ainda por cima, com a particularidade da água. A água que é a fonte da vida. Mas, se a água é a fonte da vida, a mulher é a mãe do mundo. E, portanto, este monumento contém uma carga simbólica dupla. A água e a mulher, duas coisas absolutamente fundamentais à vida e ao mundo. Uma homenagem à terra onde está sediada a empresa Águas de Carvalhelhos, que este ano comemora o seu centenário.